Bem, boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando agora o webinar que nós vamos fazer sobre alteração de características técnicas das usinas de geração por meio do sistema novo que nós implementamos em parceria com a EPE, o sistema EGE. Está fazendo parte dessa transmissão lá do Rio de Janeiro, a equipe da EPE, formada pelo Guilherme Masoli Fialho, da Superintendência de Projetos de Geração, a Patrícia Nunes, da Superintendência de Planejamento da Geração e o Marcos Farinha, da Superintendência de Transmissão de Energia. Aqui em Brasília, estamos eu, Vitor França, Guilherme Vieta, Paola Bembom Garcia, todos nós da Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, e a Annalisa Bianca Tinoco, que ficará responsável pela moderação nas redes sociais. Então, primeiramente, a gente agradece a participação dos nossos colegas aí da EPE, que estão contribuindo aqui desse evento, e principalmente a vocês que estão nos acompanhando pela transmissão aí no YouTube e no Facebook. Então, primeiramente, eu gostaria de passar a palavra para a EPE aí, para umas eventuais considerações iniciais, para depois darmos início aqui ao nosso webinar. Oi, Vitor, obrigado pela abertura do evento, da transmissão. Eu sou o Guilherme Fialho, aqui da área de projetos de geração da EPE. Acho que você já mencionou aqui os colegas que estão me acompanhando aqui hoje no evento, que é a Patrícia, da Superintendência de Planejamento de Geração, e o Marcos Farinha, que é da Superintendência de Transmissão de Energia da EPE. Aqui, internamente, na EPE, as análises dos projetos que são submetidos a esse processo de alteração de características, elas sofrem análise dessas três áreas, da área de projetos, da área de planejamento e da área de transmissão. A minha área específica, que é a área de projetos de geração, a gente tenta dar um foco maior na parte das características técnicas dos equipamentos do projeto e sempre tentando buscar identificar ali a potência, a capacidade instalada do projeto e a gente faz também algumas análises a respeito da estimativa do recurso, por exemplo, no caso de empreendimentos eólicos e fotovoltaicos, o recurso solar e o recurso eólico. Também na parte de usinas térmicas, a gente analisa as questões relacionadas à comprovação de combustível do empreendimento. Então, hoje, pela SEG, que é a minha área, está acompanhando aqui, dando apoio a gente, o André, a Mariana e a Helena, que vão auxiliar aqui para a gente resgatar, pegar algumas perguntas que os usuários, quem está assistindo a gente, vão enviar. Eu aproveito, inclusive, para reforçar o pedido aí para o pessoal encaminhar os questionamentos, as perguntas, para a gente poder esclarecer aqui durante o evento. Eu vou passar aqui, depois, a palavra para a Patrícia e a Farinha, para eles explicarem um pouco o que cada uma das outras superintendências trabalham, que desenvolvem no processo de alteração de características. Patrícia? Bom, boa tarde. Eu sou Patrícia Nunes, estou representando aqui a área de planejamento da geração. O nosso foco principal é na avaliação da parte energética. A nossa equipe aqui, ela também está representada por analistas de todas as fontes, que estão no dia a dia do processo de alteração de características técnicas, assim como no cálculo de garantia física. Então, nós temos aqui o Hermes, a Rafaela, o Luiz e o Anderson, para também dar apoio e suporte para que a gente consiga deixar o mais claro possível quais têm sido as principais dificuldades e tentar deixar claro todas as dúvidas para que, de fato, o processo consiga ter maior agilidade e seja, de fato, mais efetivo. Ok. Marcos Farinha aqui falando agora pela superintendência de transmissão de energia. Eu estou aqui representando a equipe que trabalha nesse processo de alteração de características técnicas e, dando um panorama bem sucinto com relação às análises que são feitas pela nossa superintendência, a gente faz uma análise das características técnicas associadas ao sistema de interesse restrito, conexão das usinas, a avaliação dos documentos de conexão, informação de acesso, parecer de acesso, os documentos que são emitidos ou pelo INES ou pelas distribuidoras e também faz uma análise das estimativas de perdas elétricas que são informadas pelos empreendedores. Aqui comigo também, para me auxiliar nesse webinar, estou com os meus colegas Paulo e Leandro e também nas baias, a equipe está acompanhando esse webinar. A gente aguarda, na verdade, até os questionamentos e vai tentar sanar todas as dúvidas que porventura surgirem. Então, Vitor, antes de devolver para a NEO, tenho que registrar aqui a presença da nossa equipe de tecnologia de informação, que dá apoio a gente na manutenção e nos aprimoramentos do Aege, que é o Maurício, a Márcia e o Alexandre. Eu devolvo agora para a NEO. Ok, obrigado a todos aí por essa participação inicial. Então, corroborando o que a EPE já falou aqui no início, a ideia desse nosso evento é abordar ao máximo, tentar ser exaustivo nas questões referentes ao processo de alteração acadêmica técnica, porque a gente vem observando que, na prática, nós estamos trilhando um caminho, amadurecendo, estamos crescendo aqui internamente esses conceitos e estamos tentando aplicar isso no nosso dia a dia, nas análises, tanto pela EPE quanto aqui pela NEO. Nossa área aqui é a superintendência de concessões e autorização de geração, recepciona todos os pedidos de alteração acadêmica técnica, tanto de usinas do mercado livre quanto do regulado, que é o foco desse webinar. E a gente entende que esse momento é um momento muito especial, já vemos construindo esse encontro já há algum tempo, em parceria com a EPE, e hoje se concretiza aqui por meio da transmissão aqui das plataformas. Então, falando especificamente sobre o webinar, a gente fará uma breve apresentação, começarei aqui pela NEO e depois passarei a palavra para a EPE para continuar na mesma apresentação. E, após essa apresentação, abriremos espaço para as respostas, as perguntas. E aí, reitero aí a importância de vocês que estão nos assistindo e que têm dúvidas, ou que já têm projetos em análise, ou que ainda vão submeter, porque vai participar de delões, que aproveitem esse espaço mesmo para poder fazer essa reflexão conosco. A única ressalva que nós fazemos nesse momento é que nós não temos como trabalhar na resposta de casos concretos que estão em análise na agência. Para isso, a gente pede a gentileza de vocês que estão nos assistindo, que façam isso depois pelos canais que a gente disponibiliza, seja pela EPE, seja aqui pela NEO, com os técnicos que estão analisando, ou pela plataforma EGE, porque a gente não tem como avançar na parte conceitual se a gente começar a debater as especificidades de um projeto. E, muitas vezes, pode não ser o interesse médio do público. Também destaco que, depois do webinar, essa apresentação ficará disponível ao público, que poderá baixar, ter acesso e, depois, no futuro, poderá assistir novamente, se quiser, ou entrar em contato conosco para uma eventual dúvida que a gente não consiga esclarecer até o final desse seminário. E, antes da apresentação também, a Bianca está aqui moderando. Obviamente, a gente sabe que esse é um evento bem técnico, mas que também pode ter um interesse social. De certa forma, a participação é pública, é aberta, e a gente pede a gentileza de que a gente contribua sempre no sentido de crescer com esse evento. Então, a Bianca fará esse trabalho, eventualmente, se alguém não estiver alinhado com o nosso projeto. Pois bem, vamos começar aqui a apresentação de alteração de carteísticas técnicas. O que ocorre? Até mais ou menos 2012, a ANEU trabalha com o processo de alteração de carteística técnica. Ela fazia essa alteração de carteística técnica sozinha. Ela tinha a delegação de competência para isso. Ocorre que, por meio da portaria 132 de 2013, e a alteração que ocorreu na portaria 514 de 2011, elas tratam da sistemática de alteração de carteística técnica de usinas, de leilão, de energia nova, energia de reserva. Essas atribuições passaram a ser do Ministério de Minas e Energia. Então, a ANEU fazia o quê? A ANEU analisava, tecnicamente, a alteração e submetia o Ministério de Minas e Energia para fazer uma eventual aprovação desse projeto. Então, no primeiro momento, essa mudança de competência, ela fez com que o processo tivesse uma ligeira perturbação, no sentido de que todos os agentes do setor, as instituições já estavam acostumadas com uma sistemática que foi alterada, incorporando o processo administrativo um pouco mais extenso. Então, isso fez com que os projetos demandassem um pouco mais de tempo para a conclusão. Vendo isso, nós, em consenso com a EPE e com o Ministério de Minas e Energia, fizemos uma primeira tentativa, um primeiro avanço, no sentido de elaborar esse procedimento de alteração de características técnicas, que foi a criação do sistema CATE, que é o Sistema de Alteração de Características Técnicas Integrado. Então, já foi um primeiro avanço no sentido de ter uma ferramenta para auxiliar no processo de alteração de características técnicas. Então, a gente fazia a avaliação, a EPE também fazia, então a EPE já passou a participar no processo, também tecnicamente, no sentido de fazer suas recomendações, e encaminhava para uma autorização do Ministério de Minas e Energia. Feita essa autorização, por meio do sistema ACATE, a gente emitiu um despacho da QDSCG da ANEL para fazer a publicação dessa alteração que foi feita. O que aconteceu? Esse sistema tinha uma expectativa de redução de prazos. Então, a gente tinha, no primeiro momento, um prazo maior, e a gente esperava que o ACATE fosse, com ele fosse possível, reduzir lá para 60, 90, enfim, um tempo menor, e um tempo mais razoável para o processo de alteração de características técnicas. Isso acabou não se concretizando no primeiro momento, porque o sistema mostrou uma certa complexidade, uma certa dificuldade de operacionalização, porque o empreendedor precisava ainda mandar uma série de documentos, esses documentos, eles vinham, muitas vezes, em meio digital, que a gente tinha que transformar em dados, alimentar o sistema ACATE, a EPE fazer o download e depois fazer suas avaliações, o Ministério recepcionar por meio do sistema, também fazer download e avaliar tanto a documentação quanto as recomendações das áreas, e o tempo acabou não se reduzindo muito. Mas teve uma vantagem nesse sistema, porque esse sistema já permitiu uma discussão entre as instituições, não só referente ao objeto das alterações, como também aos critérios técnicos e melhores procedimentos para atender essas portarias. porque a gente tinha, de certa forma, uma regulamentação da ANEL, por exemplo, para a eólica, a resolução normativa 391, de 2009, tinha a observância no edital, entretanto, a EPE, por exemplo, já tinha também os seus manuais para fins de cadastramento e habilitação técnica, que também tinham uma determinada exigência, um determinado nível de informação, de requerimento de informação desejado. Então, com a CATE, a gente já começou essa discussão, e falou, olha, como é que nós podemos convergir para fazer com que o processo atenda todas as especificações técnicas da ANEL, da EPE e do Ministério, mas que também simplifique o sistema, faça com que o empreendedor precise mandar o mínimo de documento, a forma mais fácil de mandar a informação. Então, com essa discussão, e aqui é só mais um slide, que falou dessa questão do tempo, a gente percebeu a ineficiência desse retrabalho, também uma questão que a gente tinha ponderado ainda, que é o risco de erro ao converter dados e informações por meio da CATE. Então, o que acontecia? Muitas vezes, poderia haver uma demora de tempo quando o empreendedor mandava o documento, por exemplo, um documento de referenciamento de uma eólica, e aí a ANEL, ela pegava e incluía esse dado lá no sistema ACATE, eventualmente podia ter algum equívoco, erro de digitação, ou mesmo levava muito tempo para poder fazer essa inclusão. Depois, a EPE tinha que pegar esses dados, alimentar o seu sistema, planilhas, enfim, a sua sistemática de trabalho, para poder avaliar aquela informação. Então, tudo isso fazia com que o prazo do sistema, o prazo do processo se estendesse mais do que o desejado. Então, com essas reflexões, a gente, a EPE fez uma sugestão, uma reunião que nós tivemos no Ministério em 2018, de usar o sistema EGE, que é uma ferramenta já utilizada e já compreendida pelos empreendedores que participam de leilão, fazer uma adaptação do EGE para que pudesse fazer a alteração de característica técnica por meio do uso do mesmo sistema. E aí a gente tem uma expectativa de ganho de eficiência, porque a ferramenta já é mais robusta, então a EGE já está preparada para receber essas informações, esses documentos e já considera alguns critérios relevantes para a EPE e para a ANEL. Ela facilita de uma forma que o empreendedor é responsável por alimentar as informações, então a gente evita, a gente reduz a quantidade de documentos retundantes e o empreendedor encaminha uma única vez aquela informação e todos terão acesso diretamente na fonte daqueles dados. e como os agentes já são habituados com a EGE, a gente entende que o tempo para que isso ocorra seja muito mais salary, você não precise estar tentando resgatar aquela habilidade lá junto ao empreendedor. Então, após 2018, uma reunião que nós tivemos lá com o Ministério, nós iniciamos em conjunto com a EPE e com o Ministério o desenvolvimento das regras de negócio, ou seja, como vai ser, o que vai ter na ferramenta, quais critérios que a gente realmente vai precisar, quais aqueles redundantes que a gente vai eliminar, e foi um trabalho bem cauteloso, um trabalho que nós contamos aqui com a parte técnica da SCG principalmente, a EPE com todas as áreas que foram apresentadas no início da discussão, e também com apoio muito forte do pessoal da TI, da EPE, com o Maurício, com os outros colegas que foram mencionados no início do trabalho. Uma ferramenta, não é fácil, uma ferramenta que já estava construída com uma finalidade, ela se adaptada enquanto ela está funcionando, o navio está andando e você está ajustando, mas esse trabalho cauteloso a gente entende que está dando frutos muito positivos no sentido de ganho de eficiência. Quando decidimos implementar a ferramenta, nós tivemos também uma cautela adicional de desenvolver um projeto piloto. Então, pegamos um caso real, que foi o complexo Delta V da empresa Ômega Energia, convidamos o empreendedor, o empreendedor topou, porque a gente entende que é importante também a participação da visão do empreendedor nesse processo, porque muitas vezes, e aliás, é um dos motivos de a gente fazer esse webinar, é querer realmente a contribuição das empresas, dos agentes, que às vezes a gente está elaborando, desenvolvendo um sistema, e esse sistema para nós está ótimo, mas pode ser que tenha uma ideia muito interessante que fosse simplificar, facilitar a vida de todos, principalmente quem está usando o sistema, e a gente não consegue perceber. Então, a ideia de trazer nesse primeiro momento esse empreendedor foi a disponibilidade, o interesse deles, e contribuir com esse processo que estava sendo desenvolvido por todas as instituições para o desenvolvimento da ferramenta. E aqui só a título de curiosidade, a gente incluiu esse processo no Aege em 5 de abril de 2018, em 13 de junho já tínhamos as recomendações, nesse caso, a concordância, depois dos ajustes, da ANEL e da EPE, e o Ministério fez a aprovação por meio do sistema Aege em 13 de agosto de 2018, ou seja, um pouco mais de quatro meses. Como um teste de piloto, a gente entendeu que foi uma ferramenta importante, que poderia ser colocada em produção, que já teria as questões de natureza técnica do uso da ferramenta, já estavam bem equacionadas. E aí sim, um ajuste ou outro que a gente poderia fazer, tanto na ferramenta, quanto na adequação aos critérios. Com isso também, em conversas com o próprio Ministério, porque, lembrando que com a portaria 514 a 132, que a gente mencionou agora há pouco, o Ministério aprovava, a gente evoluiu mais um pouco na discussão. E aí, a partir do próprio Ministério, depois de conversas, a proposta é de sair do jogo. Então, sair do jogo em que sentido? Olha, eu faço uma portaria, essa portaria é o estabelecimento de uma forma bem clara e objetiva. a quais critérios que eu, o Ministério, entendo como adequados para serem observados pela ANEL e pela EPE no processo de alteração de características técnicas. E, após esse processo, eu pré-aprovo, não preciso mais autorizar essas alterações. E a expectativa de que, com isso, era ganhar um pouco mais de tempo, porque, ainda que o processo com recomendação da EPE e da ANEL, ainda tinha esse prazo adicional da aprovação do Ministério. Então, com essa discussão, o Ministério publicou a portaria 481, de 26 de novembro do ano passado, e institucionalizou o AEGE como ferramenta apropriada para esse processo. Então, diferentemente das portarias antigas, esse processo do AEGE agora já contempla todas as fontes. Então, no primeiro momento, a EPE não participava de algumas avaliações técnicas de usinas hídricas passou a abranger essa avaliação. E, no final, acaba sendo o procedimento de emissão de despacho aqui da SCG, aqui da ANEL. Claro que essa portaria, ela tem algumas especificidades, que a gente não vai abordar aqui com muito detalhe, mas, para termoelétrica, CVU não nulo, despachado estrelizadamente, tem um artigo na portaria onde ainda exige a necessidade de autorização do Ministério. Então, vamos passar aqui para a sistemática, nesse primeiro momento, de como que o procedimento está funcionando. Então, primeiramente, a gente optou por disponibilizar na página da ANEL, da SCG, um explicativo, e esse explicativo a gente colocou também uma carta de requerimento, uma carta de encaminhamento do pedido. E essa carta de encaminhamento, ela tem alguns quesitos, objetivos que o empreendedor coloca para que, na hora que a gente recepciona esse pedido aqui na ANEL, então, essa carta encaminhada aqui para a ANEL, a gente já saiba exatamente o que o empreendedor quer. Então, o que a gente fez? A gente estabeleceu, olha, eu tenho um projeto onde eu vou alterar apenas elementos de transmissão, pontos de conexão, que é o que a gente chama de alteração pós-leilão OPL tipo B, ou não, ou é uma alteração que vai envolver a alteração interna do empreendimento, com ou não a alteração também do ponto de conexão, que seria o PL, tipo A, que seria a completa. Ou seja, se ele vai pegar dentro do parque a alteração, por exemplo, tem lá uma termoelétrica que ele está colocando na unidade adicional, ele já é um PL tipo A. Se ele tem essa termoelétrica, ele está mudando só o compartilhamento, por exemplo, sem intermissão, é tipo B. Mas se ele está pedindo os dois, tipo A. E algumas questões importantes que a gente resolveu, a gente optou por colocar nessa carta de requerimento, até para dar celeridade e também passar o sinal mais claro para todos, quanto ao momento apropriado de se fazer essa solicitação. A gente entende que a solicitação de alteração característica técnica, em analogia ao processo de habilitação técnica, ela só pode ser efetiva se eu tiver toda a documentação necessária para poder fazer aquela alteração. Então, por exemplo, o empreendedor que não tenha uma licença ambiental compatível com o projeto que ele está cadastrando ou que não tenha lá uma informação de acesso ou uma certificação, ele não poderia ser habilitado tecnicamente. Então, ele também não pode ser iniciado um processo de alteração característica técnica, porque, conforme os editais, ele tem que manter o atendimento ao que está disposto lá no edital. Então, ele declara nesse requerimento que tem todos os documentos e informações necessárias. Além disso, a gente destaca aqui nesse webinar, depois a EPE vai abordar um pouco bem para frente, que a empresa tenha o cadastro atualizado lá na EPE, porque a gente está fazendo esse trabalho em parceria, mas o Aege é um sistema onde toda a parte de manutenção de sistema, de manutenção de banco de dados, ela é feita pela EPE, mantida pela EPE. Então, o que é que ocorre? Se a empresa, eventualmente, ela participa com o desenvolvedor no projeto, depois vende o projeto para um terceiro e esse terceiro não tem lá o seu cadastro, muitas vezes, ele vem bater na porta da ANEL e fala, olha, eu quero, mas eu não tenho meu login e senha. Então, a gente sempre destaca a importância do empreendedor ter esse certificado de que tem esse cadastro adequado. E, por fim, também a gente solicita que nessa carta de encaminhamento ele apresente um interlocutor ou os interlocutores por meio lá do nome e do e-mail. Por quê? Porque, seja porque teve uma venda de um projeto pós-leilão, seja porque mudou o técnico da empresa que vai estar recepcionando e depois alimentando o sistema, muitas vezes, a pessoa já não é a mesma que estava no processo da parte de habilitação técnica lá para leilão. Então, o que a gente quer realmente é certificar que todos aqueles que a empresa deseja que receba as comunicações do sistema para a utilização da ferramenta até a conclusão do processo de alteração de característica técnica, é que essa comunicação seja efetiva, que ela receba os e-mails do sistema, olha, foi aberto lá uma exigência, foi solicitado uma informação adicional. Então, passando aqui, então, como a gente destacado, a gente publicou na página da SCG da ANEL esses detalhes, a ANEL recebe essa carta, recebendo essa carta, a gente cria o pós-leilão, como a gente falou no slide anterior, o tipo A ou o tipo B, e aí, os interlocutores que foram informados passam a receber a partir de então, recebem primeiro uma exigência, uma abertura do PL, um e-mail com a abertura do PL, e aí ele tem acesso à ficha de dados lá do sistema EGE. Com o excesso à abertura da ficha de dados, similarmente ao que ocorre no processo de habilitação técnica, o empreendedor vai poder acessar as abas e alterar aquelas informações, aqueles dados do projeto que são adequados para o projeto que está sendo proposto e também fazer o upload, ou seja, fazer subir para dentro do sistema os documentos necessários para essa avaliação. Feito isso, depois a EPE entra no detalhe, a ANEL e a EPE analisam paralelamente esse pedido, e aí uma pergunta que muitas pessoas fazem, como é que ocorre esse diálogo? Já ocorria no ACAT, agora a ferramenta da EGE melhorou bastante, a gente tem uma ferramenta em estrutura que a gente conversa, a gente faz a interlocução interna com a EPE, porque algumas vezes a gente pode ter uma dúvida, a EPE tem a mesma dúvida, ou, por exemplo, a gente tem uma dúvida, mas a EPE não tem, ela mesmo nos ajuda à construção daquele entendimento, então a gente faz essa avaliação em conjunto. A ANEL faz a sua recomendação, a EPE, ela faz as suas recomendações, e uma vez que todos entenderam que a portaria 481 foi atendida, a gente faz a conclusão do sistema, conclusão da aprovação do pedido, ou se ocorrer também, o que pode ocorrer, porque o fato de existir o sistema não quer dizer que todos os empreendimentos serão aprovados, eventualmente, observando o edital, a gente pode ter um caso ou outro que não possa ser aprovado, se não for possível, também ocorre esse interferimento. Então, de uma forma ou de outra, o processo é concluído no AEG, sendo concluído no AEG, ele é publicado esse despacho. E aí, a gente colocou aqui um disclaimerzinho, onde a gente disponibilizou também um manual de alteração de características técnicas, e esse manual está vinculado lá na página da SCG, onde ele dá acesso não só aos critérios da ANEL quanto aos critérios da EPE, que, de certa forma, estão colocados dentro do manual, fazendo remissões a alguns manuais mais técnicos da EPE também, porque, para cada fonte, a EPE tem uma série de critérios que depois eles vão ficar à vontade para abordar caso importante. então, isso aqui, nós acabamos já avançando, explicamos um pouco, digamos, o empreendedor vem e faz essa inclusão, essa solicitação na carta de requerimento, a gente cria o PL e o empreendedor faz a alimentação. Normalmente, o sistema, quando a gente inclui o PL, abre um prazo padrão, o prazo default de 15 dias. Passou esse prazo, a gente começou a analisar. a gente viu que tinha uma necessidade de complementação, vou dar um exemplo hipotético, foi esquecido de colocar uma informação de acesso atualizada num caso onde eu estou tendo uma mudança do ponto de conexão. Aí, a EPE, o anel que observou naquele momento, abre o que a gente chama de exigência. Essa abertura de exigência vai gerar num sistema lá, vai ficar gravado lá para fins de transparência. O que foi solicitado, por qual área foi solicitado e quando, e aí vai ser estabelecido um prazo adicional para a inclusão dessa informação pelo empreendedor. Então, aquele interlocutor que nós mencionamos, ele receberá essa comunicação também por e-mail. Concluindo, o sistema já gera uma nota técnica, essa nota técnica já incorpora tanto os dados do projeto, que são os projetos atual, que é o projeto autorizado, quanto o projeto proposto, que é aquele que está sendo encaminhado para fim de nova configuração técnica e os pareceres das diversas áreas das instituições. A gente vai, emite essa nota técnica, junta no processo, então, lembra que a gente mencionou, a carta de decremento encaminhada para a ANEL. Então, ela vai para um processo administrativo da ANEL. as informações, elas estão no sistema AERJ. Então, quando a gente conclui o processo no sistema AERJ, que está ok, foi institucionalizado pela Portaria 481, a gente sentiu a necessidade de, uma vez que tem uma carta no processo administrativo da ANEL, ser colocado um documento também gerado por todos, nesse caso, que é a nota técnica do AERJ, porque é isso que vai dar a transparência e vai justificar o ato que é o despacho que também vai ser juntado naquele processo da ANEL. Então, essas informações todas passam a compor após a conclusão do PL, lá do AERJ, o processo administrativo de alteração de catêxtica técnica. Passando para o próximo slide, o que ocorre quando as exigências não são cumpridas? Porque isso pode ocorrer eventualmente. Algumas vezes, o próprio empreendedor pode, vendo que ele precisava amadurecer lá aquele projeto, ele declinou do pedido. Ele falou, olha, realmente, eu quero mudar de novo o meu projeto, ainda estou fazendo uma avaliação. Ok, a gente arquiva o processo. A gente arquiva esse pedido, é fechado, a gente encerra as etapas por meio do sistema de arquivamento no AERJ e arquiva o processo administrativo na ANEL. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o empreendedor, depois de um terminado tempo, quiser dar uma nova entrada e retomar esse processo, ele tem que mandar uma nova carta de requerimento e essa nova carta de requerimento acompanhada de novo pedido e simples que nem o primeiro pedido, vai ser aberto um segundo PL e aí a ferramenta volta a funcionar como toda a sistemática que nós mencionamos até a pouco. E agora eu vou passar a palavra para a EPE para continuar aqui a apresentação. Guilherme. Obrigado, Vitor, por essa apresentação inicial que você fez. Agora, já a gente encaminhando para finalizar a apresentação, a IP sugeriu a gente incluir algumas dificuldades que os empreendedores enfrentam durante esse processo. Até para já que eles entendam como funcionam alguns procedimentos e tornar mais eficiente o processo, tanto para a ANEL, para a EPE e para o próprio empreendedor. Então, um ponto de atenção que a gente sempre se depara com ele é a questão da desatualização dos dados empresariais do projeto quando o empreendedor vai solicitar o início do processo de alteração de características técnicas. É por isso que tanto lá no manual do Aege quanto no manual do ACAT tem algumas orientações lá para que os empreendedores sempre que um projeto do empreendedor comercializar a energia em um leilão após isso é ideal que sempre as informações empresariais desse projeto sejam mantidas atualizadas. O que a gente chama de informações empresariais? Basicamente a questão da titularidade dos projetos que a gente sabe que muitas vezes alguns projetos são vendidos para outra empresa ou transferidos entre empresas. Então, é importante que o empreendedor mantenha atualizado o empreendedor que principalmente está recebendo esse projeto ele mantém essa informação atualizada lá no Aege para quando ele for solicitar a abertura do processo de alteração de características ele não se deparar com mais essa dificuldade e assim acaba causando mais atraso no início do processo. E assim quando existe essa necessidade de a gente fazer alteração de titularidade no Aege acho que é só importante comentar que a gente criou mais uma função lá no sistema que a gente chamou de PLC o Victor já explicou muito bem para que serve o PLA e o PLB que são para alterações de características e para alterações de pontos de conexão e também existe um pós-leilão uma ficha específica para alteração de características alteração dos dados desculpa alteração dos dados empresariais ali do projeto alteração de titularidade do projeto então assim esse é um ponto que a gente chama atenção que os empreendedores devem ter cuidado para não trazer mais atrasos para esse processo acho que pode passar por favor próximo slide assim alguns outros erros que a gente sempre identifica é a questão da inserção dos documentos no sistema Aege os empreendedores eles sabem que cada cada fonte quando a EPE e a ANEL a gente começou a preparar o sistema Aege para receber os documentos via upload a gente estruturou todos os anexos que esses empreendedores deveriam entregar para cada uma das fontes isso porque alguns anexos são analisados só pela ANEL outros anexos são analisados só pela EPE e aqui na EPE como existe mais de uma área que analisa então assim essa estruturação foi feita pensando na facilidade da análise e toda a definição de como e qual documento qual arquivo deve ser inserido em qual anexo ela está descrita lá no manual do ACAT então assim é importante que os empreendedores verifiquem qual arquivo deve ser incluído em cada anexo para também não trazer necessidade de solicitação de envio de nova exigência pela EPE e pela ANEL para correção de algum arquivo ou separação de arquivos que eles foram incluídos unificados em um anexo ou muitas vezes alguns empreendedores eles incluem um determinado documento um anexo indevido então assim é importante sempre estar consultando lá o manual de alterações de características para você identificar qual é o anexo correto para cada documento pode passar para o próximo por favor Vitor uma dificuldade que a gente percebe também muito grande é algumas dúvidas dos empreendedores como fazer a comunicação com a ANEL e com a EPE já que assim são duas instituições que estão analisando aquele projeto e se ele tem alguma dúvida algum pedido de esclarecimento para quem que ele envia a solicitação então assim a gente definiu basicamente dois pontos dois cenários para processos que estão em andamento que estão em fase de análise que já tiveram a ficha lá do pós-leilão gerada e que a ANEL e a EPE já começou a análise a gente sempre recomenda que os empreendedores utilizem aquela ferramenta de mensagem do próprio sistema e aí ele pode mandar uma mensagem específica sobre uma exigência que ou a EPE ou a ANEL fez para que ele tenha resposta sobre aquela pergunta então ele tem essa oportunidade essa possibilidade de solicitar um esclarecimento específico sobre cada uma das exigências e essa pergunta ela já vai ser direcionada ou para o analista da EPE que está analisando ou o analista da ANEL que está analisando aquele projeto e agora existem também os casos em que o processo ainda não foi iniciado o PL ainda não foi gerado o empreendedor está com uma dúvida como iniciar o processo ou até mesmo se o PL já foi concluído se o processo já foi concluído o despacho já foi emitido e o empreendedor também tem alguma dúvida então se nesse caso a gente não recomenda que seja utilizado o sistema EGE até porque ainda nem existe a ficha ainda então assim aqui na EPE a gente tem um canal de comunicação que é o e-mail aege.epe.gov.br ele também é utilizado lá no processo de habilitação dos leilões e a gente está a gente recebe pode receber qualquer dúvida qualquer solicitação de esclarecimento via esse canal e por parte da ANEL o empreendedor também ele tem a possibilidade de fazer interlocução diretamente com os técnicos da ANEL que vão estar envolvidos aí na análise do projeto então ele pode entrar diretamente em contato com os técnicos da ANEL pode passar por favor Vitor aí mas para finalizar a apresentação a gente colocou alguns links essa apresentação ela vai ser inclusive disponibilizada para os usuários depois no site da EPE e da ANEL alguns links úteis para os empreendedores que é importante inclusive que alguns empreendedores até desconhecem que existe um manual do Aege para os empreendedores então assim esse manual ele é bem completo tem um conteúdo bem grande e muitas dúvidas que a gente recebe já poderiam ser sanadas em uma mera consulta a esse manual então a gente vai disponibilizar a apresentação tem todos os links aí também eu destaco o link para o sistema EDI para os empreendedores utilizarem o link do manual de características de alteração de características técnicas já falou bastante aqui na apresentação e também o link para as instruções de cadastramento e habilitação técnica da EPE que são documentos específicos para cada uma das fontes que eles servem de referência para os empreendedores desenvolverem os projetos então na portaria 481 diz que os empreendimentos eles devem manter as condições do leilão em que o empreendimento ele comercializou energia então isso é importante que os empreendedores consultem as instruções da EPE para identificar as exigências os critérios que a EPE estabelece basicamente na 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 confecção principalmente no caso de eólico solar na confecção da certificação de medição e de produção de energia e assim antes de finalizar o Vitor esse é basicamente o último slide a gente tem só mais um de agradecimento mas eu queria só falar um pouco sobre o sistema EGE porque assim a gente recebe muita contribuição dos agentes para a melhoria e aprimoramento do sistema e assim esse sistema na verdade ele foi concebido é desenvolvido pelo EPE lá no final de 2008 início de 2009 para como uma ferramenta para auxiliar a gente tanto no cadastramento quanto na análise dos empreendimentos que participam dos leilões de energia e assim ao longo desse tempo a EGE foi sofrendo uma série de aprimoramentos inclusive acompanhando a evolução do número de projetos cadastrados nos leilões que cresceu muito recentemente e assim por fim como você mencionou já em 2018 a gente fez uma série de melhorias também porque o escopo do AES foi ampliado para também auxiliar a gente na EPE e a ANEL na condução desse processo de alteração de características então naquele momento a gente incluiu algumas funcionalidades novas que não existiam para o processo de habilitação técnica dos leilões como o upload dos documentos essa ferramenta de mensagens então assim a gente a EPE ela sempre faz consulta para a gente já fez algumas consultas junto aos empreendedores para a gente coletar alguns subsídios algumas sugestões de melhoria e assim há algum tempo já a gente está desenvolvendo na verdade uma nova versão desse sistema até porque a gente identificou várias oportunidades de melhorar isso e a gente está desenvolvendo ele inclusive numa plataforma diferente mais moderna a gente vai incluir outras funcionalidades principalmente a questão do tempo de resposta do sistema talvez no caso do processo de alteração de características esse tempo de resposta não seja tão sensível para os empreendedores mas para o leilão ele é bastante sensível porque em alguns momentos apresenta uma concentração muito grande de usuários no sistema e acaba ficando um pouco lento a gente está dando um foco grande nisso também melhorar a forma de facilitar a forma de inserção dos dados no sistema para os empreendedores a gente tem alguns pedidos de melhoria nesse sentido de realmente algumas telas apresentam grandes informações um volume muito grande de dados a serem inseridos a gente está tentando automatizar um pouco mais essa questão e assim basicamente é só para dar um recado que a gente está desenvolvendo essa nova versão provavelmente ela não vai ficar pronta no curto prazo mas enquanto isso a gente vai também aprimorando a atual versão do Aege também sempre a partir dessa coleta de sugestões que a gente recebe dos empreendedores e eu acho que é basicamente isso um recado que eu queria passar é esse acho que a gente já pode abrir para perguntas a gente já a gente recebeu alguns questionamentos já antecipadamente de alguns empreendedores a gente também a partir desse canal que a gente tem a gente tentou selecionar algumas perguntas mais frequentes também então a gente está percebendo que a gente não está tendo tanto questionamento acho que os empreendedores estão um pouco tímidos ainda mas acho que eu passo a bola para a Nel se ela quiser já iniciar essa nova etapa aqui na transmissão das perguntas Boa tarde a todos meu nome é Guilherme eu vou fazer uma pergunta aqui que foi passada previamente para a gente do Paulo Renato ele gostaria de saber se todos os documentos precisam ter sua firma autenticada e se a gente pensa em fazer algum catástro totalmente digital sem ter a necessidade de ter que protocolar na EPE no Rio de Janeiro acho que como uma pergunta mais sobre para o sistema a EGE acho que o pessoal da EPE poderia responder melhor que a gente né tá Guilherme essa eu posso responder assim na verdade o sistema hoje para o processo de alteração de características ele já é 100% digital e assim 100% remoto é o empreendedor ele não precisa vir até a EPE entregar nenhum documento nem ir até a NEO entregar nenhum documento tanto a carga de solicitação para abertura lá e depois tanto a inserção dos arquivos documentos no sistema ele pode ser feito via upload então assim nesse caso a gente tem que já é já é digital já é 100% remoto em relação a questão da firma reconhecida nos documentos assim os arquivos e os documentos que a EPE recebe e que a EPE analisa por exemplo um que eu destaco que os documentos de certificação de medição e produção conforme está lá nas nossas instruções esses documentos ele tem que ser assinado e com firma reconhecida do responsável técnico que elaborou o estudo então nesse caso ainda se faz necessária essa assinatura com firma reconhecida bom dando continuidade às perguntas aqui foi recebida pelo youtube uma pergunta do Renato Luiz perguntando caso seja exigido alguma retificação ou documentação adicional ao processo a EPE e a ANEL encaminhará a solicitação via o campo mensagem do AEG e ou por e-mail cadastrado no sistema bem acho que a gente pode responder essa então o que ocorre quando existe a necessidade de retificação ou adequação a gente inclui uma exigência no AEG e automaticamente a gente encaminha um e-mail pela ferramenta do AEG então a gente vai lá tem um envio do e-mail onde todos os interlocutores que tiverem cadastrados no sistema para receber essa comunicação receberá ela por esse e-mail claro que o campo mensagens ele também pode ser usado sempre que quando você recebe esse e-mail da exigência o empreendedor ele às vezes pode ter alguma dúvida quanto a solicitação que está sendo feita e lá no campo mensagens ele pode selecionar aquela exigência e eventualmente fazer algum questionamento tirar alguma dúvida por lá e aí a normalidade é de que a instituição o servidor daquela instituição que abriu a exigência vai também responder essas dúvidas adicionais do empreendedor por meio do próprio campo mensagens do sistema AEG aí o empreendedor já terá a compreensão melhor do fato e poderá fazer a carga do documento ou a alteração das abas que forem necessárias dando continuidade aqui as perguntas uma outra pergunta feita pelo Facebook da Thalita Paz o AEG é especialmente para empreendimentos vendidos no ACR a ANEL o EPE tem alguma expectativa de expandir para o ACR bem acho que eu começo vou começar a falar depois o EPE fica à vontade para complementar mas como até destacado pela Thalita aqui na pergunta ela é utilizada hoje para o ACR existe algumas discussões quanto ao tratamento de banco de dados uniformização padronização e eventualmente utilização no futuro de ferramentas que pudessem considerar todos os ambientes de contratação mas nesse momento a gente está trabalhando apenas com o ambiente de contratação regulado mesmo mais uma pergunta aqui essa veio pelo Youtube do senhor Edgar Almeida e ele pergunta após a apresentação dos documentos requeridos no manual por parte do empreendedor qual o tempo médio para a análise e publicação do despacho de autorização das alterações pela ANEL bem falar de prazo né Edgar é realmente algo um pouco complexo porque a gente tem uma expectativa de que o processo de alteração catélica técnica se desenvolva em 60 90 dias mas é uma expectativa com base digamos assim num processo que ocorra tudo dentro de uma normalidade de formação completa pleito adequado ocorre é que algumas vezes ok isso vem dessa forma tem já alguns projetos que nós recepcionamos em que a gente pegando o histórico lá do AEG a gente vê que eles conseguem ser concluídos nesse prazo o que ocorre é que boa parte das ações independem do tempo do técnico da ANEL ou da EPE eles acabam sendo consumidos em parte por meio do próprio da própria necessidade do empreendedor em complementar a informação que no momento ele achava que já estava justificada que atendia e que no processo de alteração com as técnicas a compreensão é de que não atendia então vou dar um exemplo aqui um exemplo simples digamos que eu tenho uma alteração de ponto de conexão e o sistema de transmissão ou é para essa alteração eu preciso de uma informação de acesso e a informação de acesso ela não estava 100% aderente do ponto de vista nosso ou da EPE com aquilo que está sendo solicitado nessa situação qual que é a ação nossa é fazer uma exigência solicitando uma retificação ou uma apresentação de uma informação de acesso que esteja aderente completo solicitado então essa solicitação nossa faz com que o prazo total para a conclusão de despacho publicação de despacho acabe se prolongando às vezes por 30 dias a mais ou mais tempo porque a gente sabe que esse exemplo que eu dei o processo de emissão de informação de acesso ele também tem um tempo regulamentar que é fora do processo de alteração característica técnica que a princípio quando a gente criou a alteração característica técnica pela EGE em pedo em tese ele declarava que tinha então o que acontece aí acaba tendo esse aumento de prazo para a publicação de despacho uma vez que tem todas as recomendações feitas é extremamente rápido em torno de uma semana nós já estamos conseguindo fazer por quê porque após a publicação da portaria 481 de 2018 a gente levou aqui parte da ANEL essa nova métrica esse novo procedimento à diretoria colegiada aqui da agência e eles delegaram a superintendência de concessões de autorização de geração à emissão dos atos então acaba que não tem a necessidade de ter um procedimento administrativo de encaminhamento de um processo para a diretoria para a deliberação em reunião pública então isso a gente fez com que a gente tivesse um tempo já menor para essa parte em si da publicação do ato não sei se a EPEG vocês queriam fazer alguma ponderação adicional não não Vitor acho que você respondeu muito bem a questão do prazo realmente depende tem o prazo de análise tanto da EPE quanto da ANEL mas também depende da diligência do empreendedor ele atender dentro daqueles prazos que a gente encaminha as exigências cumprir aqueles prazos para que a gente possa terminar a análise do processo o mais rápido possível Vitor eu queria apresentar aqui uma dúvida bem recorrente que a gente recebe aqui no nosso canal de comunicação aqui no aeja arrobaepr.gov.br dúvida do sistema mesmo com relação aos usuários porque cada ficha do projeto ele tem basicamente vinculado a ele dois usuários um que a gente chama de interlocutor e um que a gente chama de representante legal e a gente sabe lá que o durante assim depois que o empreendimento que o projeto comercializou no leilão ele acho que ele demora um ou dois anos até entrar com o processo de alteração de características técnicas e até lá esses usuários podem ter saído da empresa então assim como atualizar como atualizar o o o o o sistema quando esses usuários já saíram da empresa não estão mas já foram excluídos então assim é sempre bom a gente lembrar que sempre vinculado a cada projeto existe um usuário master que a gente chama tá lá inclusive no manual do empreendedor lá bem explicado que a gente chama de usuário responsável então assim é sempre bom as empresas tem bastante atenção a esse usuário responsável porque ele esse usuário ele tem todas as permissões ali da empresa dentro do sistema ele consegue incluir excluir novos usuários ele consegue vincular um novo interlocutor um novo representante legal a um determinado projeto então assim é sempre importante principalmente caso esse usuário responsável ele vá deixar a empresa então assim é sempre bom antes que esse usuário ele saia da empresa ele designar um outro usuário como sendo usuário responsável porque assim se essa referência for perdida assim esse empregado por exemplo deixar a empresa e levar a senha junto vai ser necessário que a empresa ela encaminhe uma carta para a EPE solicitando a recuperação de senha recuperação dos dados e tal tem que ser uma carta assinada por algum representante lá da empresa tem que caminhar para a gente estatuto social para a gente verificar que essa empresa tem essa pessoa tem poderes para solicitar alguma coisa pela empresa fazer alguma solicitação pela empresa então assim é um processo um pouco mais burocrático então sempre é importante ter bastante cuidado com esse usuário responsável que ele é o que tem todas as permissões ali dentro do Aege bom então temos aqui mais uma pergunta vinda pelo Youtube do Gil Queiroz ele fala assim boa tarde foi comentado na apresentação que ao final do processo a ANEL emite o despacho autorizando a alteração de característica técnica minha dúvida é se o Ministério de Minas e Energia vai emitir um ato autorizativo após o despacho da ANEL então é boa pergunta essa é uma dúvida realmente recorrente mas esse é o ato definitivo então o que é que ocorre uma vez que foi aprovada a alteração acadêmica técnica o despacho ele altera a portaria vamos dar o exemplo aqui de uma auto uma eólica por exemplo que acabou de vender por exemplo no A-4 de 2019 então ela tem uma portaria emitida e ele vem empreendedor e solicita a alteração de característica técnica na hora que ele solicitar essa alteração é emitido um despacho da SCG depois de todo esse procedimento analisado pela ANEL e pela RPE e sai um despacho esse despacho ele altera a portaria aquilo que é o objeto desse processo então se eu tinha lá uma eólica de 30 megawatts de potência por exemplo 10 aerogeradores de 3 mil kilowatts e eu coloco um aerogerador adicional então ele vai para 33 mil kilowatts então a portaria continua sendo um ato de autógrafo original complementado com o despacho da SCG para 33 mil kilowatts então não tem necessidade nem ocorre nenhum outro ato publicado ou mesmo pela ANEL ou pelo Ministério de Minas e Energia agora pode ser que a preocupação esteja relacionada com o processo de revisão de garantia física que essa é uma outra questão porque uma vez que a gente faz o processo de alteração de artística técnica e publica o ato essa alteração ela pode ser já uma revisão da garantia física do empreendimento por quê? porque na portaria de outorga se a gente for pegar lá por exemplo no A-4 2019 quando foram publicados os atos vai estar lá no início da portaria que estabelece tanto a potência original quanto a garantia física associada àquele empreendimento então a garantia física assim como não tem competência delegada a competência da publicação dessa garantia física é do Ministério após o processo de tratação de característica técnica o empreendedor se articula com o Ministério de Minas e Energia que aí sim no momento conforme esse procedimento do Ministério será publicada a nova garantia física associada a esse empreendimento mas quanto a ato de característica técnica que é apenas o despacho da SCG Vitor acho que vale a pena até complementar além de algumas dúvidas recorrentes sobre o assunto em relação a garantia física eu acho que você pontuou muito bem aí a questão dos dois processos mas um ponto que tem que ficar bem claro é que as metodologias e os ritos específicos de cada revisão de garantia física para cada uma das fontes e para cada uma das situações essas metodologias e esses ritos continuam sendo atendidos da mesma forma que antes mas é claro que agora a gente tendo o sistema os dados atualizados esses dados serão utilizados para que a gente também ganhe eficiência e agilidade no processo de revisão de garantia física então assim havendo necessidade dependendo da metodologia dependendo da fonte do agente recorrer ao Ministério de Minas e Energia para solicitar uma revisão isso precisa ser atendido em outros casos quando a revisão ela tem um rito específico em determinados momentos do ano a gente vai ter que observar obviamente os processos que foram aprovados os novos atos autorizativos e também os dados revistos que agora estarão no sistema EGE e aí isso dá também agilidade para esse novo esse outro processo bom então essa explicação do Vitor junto com a Patrícia a respeito da garantia física responde a duas perguntas que nós recebemos que foi uma do Luiz Henrique Verney pelo Youtube e uma que pelo Youtube também que eu não consegui identificar de quem que foi porque não aparece o nome as duas eram a respeito de garantia física uma era sobre perguntava a atualização da garantia física do empreendimento continua dependendo de publicação da portaria do Ministério como já foi explicado sim e a outra era a aprovação implica se é uma aprovação de características técnicas implica em recalculo de garantia física e tiver um efeito isso depende de solicitação específica do agente ao Ministério para alterar sim agora mais uma pergunta agora mais em relação às características técnicas que são analisadas dentro do ACAT do AEG desculpa o Alaor Matos no Youtube ele perguntou o seguinte desde que seja mantido o mesmo submercado e todas as condições estabelecidas no leilão poderá ser alterada a localização do empreendimento para outro estado? essa pergunta ela tem que observar o que está estabelecido no edital então como a gente já falou aqui no início da transmissão para cada para cada solicitação de atração de característica técnica ele vai ter que observar o edital do leilão as regras de comercialização e as instituições normativas seja as regulamentações as regras da ANEL seja o que está descrito nos manuais de alteração da EPE então a gente acaba tendo que recepcionar esse caso e avaliar eu aqui de cabeça não sei dizer não sei se a Patrícia ou o pessoal da EPE poderia complementar mas a princípio a gente tem que observar o que está no edital se o edital tiver tendo uma impossibilidade a gente não vai poder fazê-lo Vitor só complementando é edital e portaria né então assim a gente está de acordo com com o seu sua resposta só esse pequeno complemento então dando continuidade às perguntas mais uma aqui também que foi recebida pelo YouTube e eu não consegui identificar o nome da pessoa que fez aí ela pergunta assim pode ser feita intervenção sem solicitar alteração de característica técnica por exemplo uma repotenciação que mantenha as mesmas características do empreendimento todas essa qualquer alteração exige que seja aberta uma solicitação no Aege ou esse tipo de repotenciação não precisa entrar no Aege ok a gente começa a responder depois também abre aí para a EPE porque a repotenciação é um assunto que a gente até está tomando aqui o início da discussão mas a princípio quando você pega a portaria 481 ela estabeleceu quais são os critérios que tem obrigatoriamente ser observados para fim de alteração catélica técnica então lá vai ter por exemplo qualquer alteração que envolva mudança de garantia física número de unidades geradoras localização ou qualquer outra questão transmissão você tem que passar por um processo de alteração de característica técnica então a princípio esse seria o escopo mínimo para ter uma necessidade de um processo no Aege para fim de alteração de característica técnica ocorre que toda alteração de característica técnica que envolva ou não mudança de garantia física ela precisa ser formalizada ela tem que ser recepcionada antes da intervenção pelo empreendedor então o que acontece o empreendedor ele vai querer fazer uma mudança na máquina que vai mudar as características que estão estabelecidas no ato de auto-órga ela tem que fazer esse pedido e aí no caso da repotenciação a gente já tem recepcionado algumas dúvidas algumas solicitações reais em que você tem mudança da potência em virtude da repotenciação então a gente precisa fazer a avaliação disso antes da intervenção pelo empreendedor claro que a discussão se vai ser num processo completo de atração característica técnica ou se vai ser numa avaliação de repotenciação ainda que quer que isso seja representado num processo administrativo vai ter que ser feito antes da intervenção então a gente recepciona um pedido pela carta inclui no Aege e faz a avaliação dessa repotenciação hoje a gente está fazendo como um processo de atração característica técnica normal aí eu não sei se a EPE gostaria também de complementar não, Vitor acho que o seu esclarecimento foi correto sim a EPE entende que é sempre recomendável que ele abra o processo de alteração de características para aí tanto o ANEL quanto a EPE a gente avaliar caso a caso tudo indica que uma repotenciação ela deve afetar a questão dos lotes de garantia física que foram comercializados a questão do ponto de conexão então assim é sempre recomendável que ele abra esse processo para que seja avaliado caso a caso e você tocou num ponto específico também, Vitor que a repotenciação está associada a alguma alteração também de capacidade instalada isso afeta diretamente o ponto de conexão então é algo que a gente precisa ter informação de acesso para essa nova configuração então acaba tendo que de fato passar mesmo por um processo de alteração de característica técnica Ok, acho que de pergunta aqui nós já exaurimos as perguntas que vieram pelo público não sei se a EPE gostaria de elencar mais alguma outra dúvida ou alguma experiência que vocês têm acerca da ferramenta alguma dificuldade adicional do empreendedor caso contrário passaremos as considerações finais então faculta a palavra Guilherme O Vitor a gente recebeu antecipadamente alguns questionamentos lá da aba eólica aqui para o evento alguma sugestão de aprimoramento do Aege que eu já comentei um pouco e algumas dúvidas também uma delas é específica sobre o Aege inserção de dados no Aege de empreendimentos eólicos a questão da informação que informações da torre de referência são necessárias para serem incluídas no sistema para o processo de análise se mesmo as torres que possuem menos de 3 anos de medição ou seja aquelas torres que estão auxiliando só na certificação não são a torre de referência não é a torre de referência elas também precisam ser informadas no sistema Aege e assim a nossa resposta é que sim como está lá no manual do Aege para os empreendedores lá está bem explicado todas as torres elas devem ser incluídas no Aege mas assim para as torres que não são a torre de referência a quantidade de informação ela é reduzida então assim para essas torres auxiliares é necessário incluir apenas informações básicas localização período de medição as informações mais completas por exemplo rosa dos ventos os dados anemométricos completos a gente exige só para as torres de referência então se até para o empreendedor não precisar ficar inserindo uma quantidade muito grande de informações a gente exige isso só para aquela torre de referência da certificação ok realmente a Biólica mandou essas contribuições a gente agradece também a Biólica por ter feito aí essa interlocução conosco algumas dúvidas que eles apresentaram são muito específicas a gente optou por não abordar no webinar porque você acaba tendo uma discussão às vezes tecnicamente mais profunda do que o objetivo desse webinar então a gente achou que era mais conveniente mais adequado apresentar ao público de uma forma geral a ferramenta ou como é o processo administrativo então a gente também se deixa à disposição da Biólica de qualquer outra pessoa que contribuiu aqui nos chats aqui do Facebook do Youtube a gente sabe o tempo é curto a gente optou por fazer um evento de uma hora no máximo uma hora e meia para que não ficasse muito exaustivo mas a gente sabe que eventualmente com a nossa apresentação aqui no webinar possam surgir mais dúvidas meio que você vai puxando ali uma dúvida vem outra dúvida depois vem outra dúvida e a gente entende isso como processo natural então a gente se coloca aí à disposição do público para responder numa outra oportunidade por meio dos contatos que nós pusemos na apresentação para que possam ser sanados posteriormente ao webinar e também aproveitando pessoal vocês que estão nos assistindo e eventualmente quiserem sugerir a apresentação por nossa parte aqui da ANEL de temas relevantes da discussão aqui da SCG também coloca aqui nos comentários postem e a gente faz uma avaliação uma reflexão porque nós estamos com essa expectativa de tratar de temas relevantes da área de concessão e autorização de geração e eventualmente essa ferramenta que a gente tem começado a explorar mais no meio de webinar no meio de transmissões ao vivo elas podem ser úteis e ajudar a comunicação e a interlocução com os empreendedores porque tudo que nós esperamos com esses eventos nós da EPE nessa parceria fundamental a qual eu já agradeço fortemente é de que com essa comunicação melhorada além das expectativas de ficar alinhadas exatamente aquilo que se propõe no sistema fazer uma alteração de característica técnica correta dentro do que está estabelecido na regulamentação dos editais também mais rápido e que todo mundo tenha a real compreensão de como é que é o processo porque ninguém ganha com um processo que tenha dúvidas que tenha dificuldades a gente não quando recepciona um pedido e eventualmente a gente precisa fazer uma ratificação a gente não acha legal a gente fala assim poxa vida como eu queria que esse processo que chegou já tivesse 100% adequado a gente sabe a gente tem muita empatia quando os empreendedores ligam conversam e falam olha esse processo eu preciso está daqui a 30 dias eu preciso resolver eu tenho um contrato a gente entende tudo isso então a gente entende que esse webinar ele é um primeiro passo no sentido de melhorar essa comunicação e dar essa abertura para que a gente construa junto com a participação de todos um procedimento cada vez mais robusto e mais efetivo então a gente agradece a participação de todos a parceria da EPE e tenham todos uma excelente tarde e até a próxima E aí 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 E aí